Bom pessoal, nessa aula aqui a gente vai fazer um exercício basicamente de sessão, tá? Então eu vou criar uma página aqui que vai se chamar login, ok? Login, tá? E outra que vai se chamar logado, ok? Aliás, logado não, é... Profile, ok? Profile Então essa daqui vai ser o profile, tá? E essa daqui vai ser o login E vai ter uma outra que vai ser o... O saíro, tá? Aliás, logout, né? Logout Tá? Então eu vou colocar nas três, eu vou colocar... Vou colocar o template, ok? Controlar Copia Tá? Aqui no logout, né? Vai ter saído Aqui no perfil vai ter saído Ou saído, não No seu perfil E aqui também, tá? Então eu vou colocar só o título delas Teve algumas aqui que eu acho que eu não coloquei Mas tudo bem, a gente vai arrumando depois Então vamos lá Da login, né? Vou colocar aqui login Login E aqui também login Aqui no profile, eu vou colocar aqui profile E aqui também profile E aqui no logout Vou colocar aqui logout Saiu E aqui também logout, saiu Beleza O que que eu preciso aqui? Aqui, pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer aqui no profile Aliás, no login Vamos construir um form no login Então Vou colocar aqui br Tá? Br Vou colocar um form Um action Tá? E um método Tá? Dentro desse form A gente vai colocar um Submit Um button Ok? Submit Vai ser um input Do type Submit Com o name De enviar Aliás, de entrar Depois eu vou precisar De mais dois Deixa eu já fechar Esse cara aqui Senão ele não Ele fica mal formado Então eu vou copiar aqui Mais duas vezes Tá? Só vou trocar o valor De esses Um vai ser TypeText Ok? TypeText Opa O name dele vai ser O name dele vai ser Nome Tá? Deixa eu ver O id dele vai ser nome Password Password De senha Tá? E o O nome dele vai ser Password Password E o id dele também vai ser Password Password Deixa eu só colocar Esses caras aqui Pra ficar mais Mais bonitinho Vou colocar eles dentro Do id dele Colocar o id dele Com alinhamento Ao centro Ok? E aqui eu vou fechar Meu id dele Depois eu vou colocar Esse form aqui Dentro de uma tabela Senão ele vai ficar Muito feio Tá? Então vamos lá Vou colocar aqui Table Depois eu coloco Aqui Um TR TR Depois eu coloco Um TD Tá? Depois eu coloco Mais um Um fecha TD Tá? Depois eu vou colocar Mais um TD Tá? E lá no final Eu vou fechar Esse TD aqui E o TR Aliás Não é aqui Pera aí Vou importar Esse form Ele vai ficar Aqui em cima Tá? Dentro Tá? Ele vai ficar Por fora Da minha tabela Tá? Esse TD aqui Deixa eu só ajustar aqui Porque senão A gente se perde E agora sim Agora eu fecho um TD E fecho um TR Tá? Vou copiar esses dois aqui Ó Opa Vou copiar os dois E vou colocar aqui E aqui Tá? E essa frente aqui Ó Eu vou copiar ela aqui Vou colocar aqui também Aqui eu vou fazer o seguinte Aqui vai ser do campo mesmo Tá? Eu só vou dar um espaçozinho aqui Tá? Vou colocar dois pontos aqui Ó Só pra Deixar um espaço bem Bem certinho Tá? O botão não Não precisa É... Só pra ficar mesmo Numa tabela bonitinha E aqui eu vou colocar aqui Dentro desse TD aqui Eu vou colocar aqui Usuário E aqui Sem Ok? Tá? Vamos dar uma olhada Dá um Ctrl S E vamos ver como é que a gente Como é que tá ficando aqui Ficou mal formado Ficou esquisito Deixa eu ver o que que pode ser Ah tá Porque eu não fechei a tabela Pronto Agora Agora tá certinho Tá? Na verdade a tabela É A tabela tava fechando no lugar certo Agora sim Deixa eu rodar aqui Pronto Agora ficou Ficou perfeito Tá? Deixa eu só ver aqui O seguinte Deixa eu dar um stop na parte Porque eu acho Eu acho Tá no lugar errado Aqui Ctrl X Aqui Aqui também Ctrl X Ctrl S Vamos rodar essa fase E vir Bom Beleza Aqui já tá certinho Só enviar a consulta Enviar a consulta Eu vou trocar Então vou tirar Vou tirar o name de entrar Vou colocar aqui Value Entrar Ctrl S Deixa eu ver se já Já tirou aqui Enviar a consulta Pronto Agora sim Agora tá certo Só pra Deixa assim mesmo Vou deixar Vou deixar assim mesmo Aqui no action Eu vou fazer o seguinte Vou mandar pro profile 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 .jsp Profile E o método Vai ser post Ok? Post Legal Agora lá no Profile A gente vai Colocar aqui o seguinte Basicamente Uma mensagem De boas-vindas Utilizando nossos Objetos de sessões Tá? Eu explico na próxima aula Um pouco mais Sobre sessão Tá? Mas Basicamente a gente vai Fazer já um exemplo Aqui Só o logout Que a gente não vai fazer A gente vai fazer Primeiro o exemplo Do profile Depois a gente faz Como destruir a sessão Ok? Então vamos lá String name Recebe um Request . Get Parameter Opa Pra Nome Tá? Eu coloco aqui Alt . Print Seja Bem-vindo Mais O Nome Depois Deixa eu coloco aqui Nome Nome Pronto Depois eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Session Ponto Sete Session Ponto Sete Atribute Tá User E Nome E aí A gente vai fazer o seguinte A gente vai Eu vou precisar ainda De uma De uma De uma Terceira página Pessoal Aliás De uma quarta página Tá E aí eu vou colocar aqui O seguinte Aqui fora A gente vai Dar uma arrumada Agora Esse pedaço De código Aqui Deixa eu Criar uma Terceira página Vou dar Vou dar o nome Dela Validate Validate Session Ela vai ter Basicamente Só essa estrutura Aqui Não precisa de template Para ela Tá Vou pegar Esse pedaço De código Aqui Na verdade Ele vai Para ela Então Recorta Coloca no Validate Deixa eu fechar Aqui Deixa eu dar Stop Validate Session E o Validate Session Ele vai ter Um link Depois que a gente Chegar aqui Nessa tela De boas-vindas Vai ter Um link Para o profile Vou colocar Aqui Href Profile .jsp E eu já explico Já um pouco Mais do código Tá Tranquilo Tá Então Vamos Para a página De profile Profile Tá E Vou criar Um link Também Para a página De logout Aqui Que a gente Vai implementar Nas próximas Aulas Então Aqui Vai ter Outro link Vou colocar Aqui Logout E aqui A página Logout Outro S Pronto Agora Na página De profile Ah A página De profile A gente Vai fazer O seguinte A gente Vai colocar Aqui Abrir um Scriptlet E vamos Vamos Colocar Aqui Uma String Name Tá E Essa String Name A gente A gente Vai fazer O seguinte A gente Vai passar Para ela O session Attribute Ok Deixa eu Só ver Aqui Que eu Deixa eu ver String Name E aí Eu vou Passar Para uma String Fazer um Cache Da string String Fazer Ok Que mesmo T T T T T T Vamos lá. E depois a gente dá um alt.print, seja bem-vindo à sua página. Página de perfil. Mais aquela variável name. Que já é outra variável name aqui. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? A seção, uma vez que eu entro aqui no login e que eu colocar os usuários, eu vou mandar para a página validate session. Então, deixa eu já arrumar aqui. Validate session. Outro S. Usuário e a senha, ok? O que eu vou... O que eu posso avaliar aqui nessa validate session, tá? É o seguinte, eu podia fazer um if else. Se for igual a senha, for igual a alguma coisa, vai para um lugar. Se não, vai para outro. Ou se não, fica voltando sempre para a página de login. Então, eu já podia fazer um if else aqui embaixo. Só que, em primeiro lugar, o que eu queria mostrar era a seção. Como criar um objeto de seção. Então, o que acontece aqui? Eu pego um... Eu dou o request get parâmetro, eu vou pegar o nome que vem daqui, tá? Do campo nome, tá? Pego o nome, coloco na variável o nome. Já dou uma mensagem para o cara, seja bem-vindo o nome, ok? O nome da pessoa. Dentro da variável. Depois aqui, eu crio o session set attribute. Esse set attribute significa o seguinte, que ele vai criar... Ele vai criar, com essa variável aqui... Eu estou criando uma variável chamada user, que ela é do tipo session. E eu vou setar nessa variável user o valor de nome, tá? Que, inclusive, está vindo daqui, que está vindo de lá. Ok? Então, essa seção fica no contexto. Qual a diferença de uma seção para uma variável? A variável, quando você sai da página, Ela apaga os valores. A seção, não. Se você voltar na página, ficar voltando na página, ela está sempre setada, tá? Então, ela está sempre setada. E aqui, eu estou pegando a seção. Nessa profile aqui, eu estou fazendo um get, né? O get da session. Estou pegando o atributo usuário. Atributo usuário que foi criado lá na... Na validate session, tá? Então, eu criei user do tipo session. Tá? E estou setando o atributo dentro dele, que é o nome. Então, toda vez que eu instanciar esse cara aqui dentro da minha aplicação, Ele vai conter aquele nome, enquanto a seção não for destruída. Então, para eu destruir a seção, eu vou ter que criar um código aqui no logout, Que é o session... Quer ver? Eu mostro mais para frente, porque senão aí a aula vai ficar muito longa, tá? Então, vamos rodar só por enquanto e ver um exemplo bobo, tá? Disso aqui, funcionando. E aí, a gente passa a compreender como é o funcionamento dele nas próximas aulas. Então, vamos fazer o login aqui. Salvou algumas páginas ali. Então, vamos lá. O nome do usuário vai ser Sérgio, ok? E a minha senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu entro. Aqui, ó. Seja bem-vindo, Sérgio. Profile e logout. Eu vou para o profile. Clico no profile. Opa. Deu um erro aqui. Deixa eu ver o que acontece aqui. O erro da seção. Deixa eu ver aonde é. Página, linha 24. Linha 24. Profile. Name. Falta um ponto e vírgula aqui. Ctrl S. Bom, vou começar o processo todo de novo, tá? Não tem problema. Vamos rodar e ver o primeiro exemplo. Depois a gente compreende um pouquinho mais esse lance da seção. Então, vamos lá. Vou colocar o nome de... Agora vai ser teste de seção. E a senha, 1, 2, 3, só. Entra. Seja bem-vindo, teste de seção. Vamos para o profile. Seja bem-vindo à sua página, profile, teste de seção. Agora eu vou colocar aqui o seguinte. Vou colocar aqui index.jsp. Eu volto para o conteúdo. Se eu rodar aqui agora o login novamente... Aliás, login não. Vou colocar diretamente a página de profile. Profile.jsp. Dou um entro. Continua setado. Profile, teste de seção. Agora vamos ver um exemplo de uma variável. De como seria a variável. Quer ver qual é o if else. O if else. Vamos rodar esse cara aqui. O if else. Então, assim. Digite sim. Escreva sim. Então, a variável lá vai ser preenchida com sim. Se sim, acontece uma coisa. Se não, acontece outra. Vamos colocar assim. If else.recept. Jcp.jcp. Espera aí. Deixa eu já abrir aqui e fazer essa correção. Cadê if else. Form do if else. Cadê o form aqui? Aqui. Ctrl S. Vamos voltar. Deixa eu fechar tudo isso aqui, pessoal. E agora eu quero que vocês vejam o seguinte. Uma seção, ela fica setada sempre. Enquanto ela não for destruída. Enquanto a aplicação não for limpa. Não dá um clean aqui. Tudo certinho. Ela continua sendo setada. Inclusive, eu vou desligar aqui. E vou voltar no form if else. Para a gente ver o exemplo da variável. A gente vai voltar lá na seção. E ela vai continuar a estar setada. Ou talvez não. Também tem um lance dos filters que eu não passei para vocês ainda. Então, vou enviar aqui. Parabéns. Se eu der um refresh nessa página aqui. Aliás, deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar aqui. E vou pegar. E vou jogar aquela página direto. Enfiar o c-recept. Vou pegar aqui. Copia. E vamos colocar ela direto. Sem jogar parâmetro de validação. Ela dá até um erro. Ela dá um erro porque... Deixa eu ver. Ela dá um erro porque ela espera receber um parâmetro. Então, correu na linha 25. Vamos dar uma olhada aqui na linha 25. Enfiar o reset. Na linha 25. 25. Porque ela tem que aparecer se for igual a 5. Então, assim. Não tem um tratamento de erro aqui. Mas deu um erro. Agora, vamos voltar para aquela página lá de login. Aliás, de login não. De profile. Aqui, ó. Ah, não. Agora, como eu dei um stop, né? Ele destruiu a seção. Ele destruiu o objeto da seção. E aqui o profile fica igual ao número. Tá? Então, na próxima aula... Um exemplo. Se a gente voltar lá no começo agora, só para você entender. Para fixar mais esse conhecimento. Então, vamos lá. Login. Login.jsp. Colocar aqui. Vou colocar aqui xxxx. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entra. Tá? xxx. Entra no profile. Tá? Ele tá aqui. Enquanto não der o stop aqui, ele vai manter a seção. Tá? Mas tem alguns parâmetros que a gente pode colocar para persistir a seção e ela manter quase sempre. Fica aqui. Tá? Ou colocar um time na seção de 30 minutos, de 15 minutos. Entendeu? Então, a gente pode setar isso aqui. Aqui. Aí a gente vai ver mais para frente. Então, na próxima aula, a gente continua. Tchau. Tchau.